Nenísio, o que devemos a honra dessa visita sua aqui na Universidade do Galo? A honra é minha, acho que sempre é um prazer poder retornar ao clube no qual eu tenho muito carinho, muita consideração, que é o Atlético Mineiro. Vim trazer meu filho, ele nasceu em Belo Horizonte, a minha esposa é daqui de Belo Horizonte, então passam sentimentos muito bons de poder recordar, poder rever alguns amigos e fico muito feliz, porque o Atlético está brigando pelo título, acompanho bastante e acho que foi muito bom, foi bom a gente rever os amigos aí. Qual que é a grande recordação que você tem do Galo, Nenísio? Olha, eu acho que o carinho que eu recebi aqui, conheci a minha esposa, meu filho nasceu aqui, então enfim, acho que a cidade de Belo Horizonte, o clube Atlético Mineiro, eu tenho muita gratidão por tudo que eu vivi aqui e os títulos, acho que os momentos que nós passamos aqui, nessa energia que teve entre torcida, atletas, enfim, foi um momento muito bom da minha carreira e o que fica são as memórias, as recordações e poder ter as portas abertas aqui no clube Atlético Mineiro, eu fico muito feliz e foi uma tarde realmente muito especial para mim e para o meu filho. Algum jogo especial com a camisa alvinegra que você lembra? É um recorde de público que teve lá no Mineirinho em 99, foi muito gratificante, então hoje já foi quebrado esse recorde, mas eu acho que pela primeira vez foi muito bom e é um momento que a gente guarda com bastante carinho. O que o Nenísio está arrumando hoje na vida? Bom, eu moro na cidade de Uberlândia atualmente, curso Educação Física, termino agora a graduação em Educação Física em dezembro e deixei de ser atleta há quatro anos já e penso aí futuramente, quem sabe, poder atuar não só no futsal, mas também no futebol também. Vamos ver o que Deus guarda para a gente. Valeu, Nenísio, obrigado, seja sempre bem-vindo. Valeu, amigo, um abraço a todos aí. Valeu.